O auge do K1 nos anos 90 combinado a chutes altos devastadores. Talvez o primeiro nome que venha em sua mente seja o de Mirko Krokopi. Porém, para quem realmente acompanhou o evento, sabe que um outro lutador ostentou um dos high kicks mais plásticos e fatais desse período. Sim, estamos falando de Glaube Feitosa, o karateka que juntamente com Francisco Filho representou e abrilhantou o nome do Brasil dentro da organização japonesa. Sua técnica peculiar lhe rendeu vários locales e ela era tão marcante que ganhou um nome especial. The Brazilian King, que é o Chris, você está no canal Zion Wink e hoje vamos viajar pelos melhores momentos da carreira de Glaube Feitosa. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL